Enche-me Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Abre os céus, Deus, e derrama a tua chequinha Abre os céus, Deus, e derrama a tua chequinha Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Abre os céus, Deus, e derrama a tua chequinha Abre os céus, Deus, e derrama a tua chequinha Como um som de um temporal Como um rio sobrenatural Oh, vem Espírito de Deus Oh, vem Espírito de Deus Como braças vivas que vem do teu altar E com teu óleo que vem para curar Oh, vem Espírito de Deus Oh, vem Espírito de Deus Começa com até a tuaimos Comei a tua colocar Oh, vem Espírito de Deus 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 Comeia a tuarolórgia Luz esconda na nuvem Na nuvem de glória De repente Tua glória se acende sobre nós De repente No meio da nuvem eu ouço Tua voz De repente Todas as correntes começam a cair De repente O próprio Deus, Ele está aqui De repente Tua glória se acende sobre nós De repente No meio da nuvem eu ouço Tua voz De repente De repente Todas as correntes começam a cair De repente O próprio Deus, Ele está aqui Vem comem atos dois Vem agora Luz esconda na nuvem Vem agora Vem agora Vem agora Luz esconda na nuvem Vem agora 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 A CIDADE NO BRASIL